Bom ontem, pessoal vou alhar para vocês. Parabéns. Olha quantos amigos, tudo mais vamos lá, temos aqui no Instagram. startup alemão e tamo tм um utilise assim ia virar que ia derrubando E a gente tem um número Que me deixe mais comentar E a gente tem que ver Jo, Jo, Adriatik e de Sane Mucho youtuber e TikToker E a gente tem um challenge E a gente tem um número E a gente tem um número 34 5 número 619 619 519 E a gente tem um número 59 E a gente tem um número 99 E a gente tem um número E a gente tem um número Gratsoe As hem mattresses E a gente tem um něm E a gente tem um найти quando eu tenho 3 segundos da quando eu quiser me lembrei quando eu tenho 5 minutos quando eu tenho 5 minutos me lembro de 6 minutos me lembro de 6 minutos me lembro de 7 minutos dizem das minhas o que eu fiz eu tenho pestao não tenho muita atenção não tenho muita atenção Sim, 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 sim. Sim, sim... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Tá aí, ó. Ó, eu amo samba, um aí partes, e eu me posso... Ó, eu amo samba, e o vídeo de hoje no vídeo? Seu tempo vai se ó, para cá tem e sete… Eu quero, seu marido! Eu estou no meio número data. E perguntas que tu... E o quê? O quê? Viu, pá? Tem, nem os� equal do que eu já passei Eu me faro Vamos ver Vamos tor Esteve 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 � Ae, masam e bê, une eshin efe n'skerin, po que a que t'aipa ja vetregoi Une këtët i kam numrat 279 Gja, kana kana 279 Gja 69 A une kan 99 79 59 Se não retratar com a outra Número que se vejo aqui de mil e até aqui de mil Minha a dito 3 aqui de cabelo Minha a dito 3 de mil Minha a dito 3 de mil Me esquece A dito se te graçou Vê a dito aqui de mil 3 de mil 3 de mil Minha Eu não posso ver... Eu estou aqui... Eu estou aqui... Olha... Estou aqui! Olha a sua inscreen! Olha a minha foto não ligar agora... Que que está a foto não ligar agora? Olha! O que é isso? Cabe, cabe! Cabe, cabe! E como você disse? Coz! Ok, ok, você diz que você disse que não vai dormir! Vamos! Vamos fazer isso! Nos vamos fazer isso! Vamos! Vamos! Mas não vamos! Ok, vamos lá para mim. Eu, eu. Eu quero, eu quero, eu quero que você tenha. Eu quero. Eu vou dar. Eu quero. Eu quero. Eu quero que você tenha. Comebrei brai. Eu quero que você tenha apatado o telefone. Olha. Olha só. Ei, capture os números. Olha. Olha só. Olha só. o chão no mundo ok cara, tuas uma pressa enorme vamos? eu sou superiçada pressa no verão YES! 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 O que você faz, você não sabe? Mas até mesmo a gente não me atleta. Que? Quero que faz de novo? Mas você tem que fazer mais uma vez, mas você tem que fazer mais uma vez, e você tem que fazer mais uma vez. Que? Que? Ok, aí vem. Você vai fazer isso, né? Você não precisa fazer isso, não é? Não, eu não vou pedir, não. Eu não vou pedir uma vez mais. Come on! Conto nada! 1, 2, 3, 4, 5! Para tida! 1, 2, 3, 4, 5! Come! Which bug? That's the one! Come on! Chica, 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 chica What are you doing? I'm gonna call this I'm gonna call this Yes, mes actors! Okay, mes actors! Here, let's stay here We need to play the night Okay, let's play! Did I play the night? What? Leave this room penguins Get here Is it? It's okay Cheers Não, não. Selhancedor foram ditoaidir drita nga bello 4 e de 5 e de 3 a dica vello ali shko 1,2,3,4,5 oi 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 o 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